E aí galera do nono ano, tudo bem? Mais uma vez atacando aqui o professor Roberto Garcia de matemática, mais uma questão interessante aqui, o assunto geometria analítica, ok? A gente vai resolver essa questão aqui com duas fórmulas rápidas aqui que você deve conhecer, tá? E eu não vou falar aqui sobre... a temática da questão é sobre reta, ok? Eu vou só dizer para você quais são os tipos de reta que você pode encontrar aí e vou mostrar para você aqui um macete que você vai fazer nas respostas, porque provavelmente você vai encontrar uma solução e na hora do nervosismo lá, não vai saber marcar qual a opção correta. Eu sempre falo, você tem que começar a sua questão de matemática, estar ciente, estar confiante naquilo que você está fazendo e quando você deparar com a resposta, algumas estão de cara ali, mas outras não, outras você ainda tem que fazer um raciocínio a mais para poder descobrir. Então é esse raciocínio a mais que eu vou te mostrar aqui nessa questão, ok? A questão é simples, está na FaiTech 2015, está ok? E uma questão de geometria analítica. Vamos lá? Olha aí, os pontos A, 0, 0 e B, 2, 9, pertencem à reta R. O que isso quer dizer, professor? Vamos continuar lendo, tá? Uma equação da reta R está adequadamente indicada na seguinte alternativa. Aí aqui, galuno, estão as alternativas. Repara só que o camarada já começa a te confundir aqui. 11x sobre 2, 2x sobre 11, 2x sobre 9, 9x sobre 11, 9x sobre 2. Não sei se você reparou, mas tem 11, 2 e 9. É a única coisa que está aparecendo aqui, ok? Aí você olha lá para o ponto B, tem 2 e 9. Aí você quer começar a fazer o que a gente chama aqui no curso de voodoo, né? Tentar usar aquelas informações ali e chegar em uma possível alternativa correta. Não faça isso. Use o seu conhecimento, aquilo que você está aprendendo aqui no CAP, curso preparatório, no nosso canal do YouTube, com os professores Roberto Garcia e Ricardo Figueiredo. Tá ok? Vamos lá. Professor, falou aí da reta, né? Isso. A gente tem quatro tipos de reta. Reduzida. De equação reduzida, né? Cartesiana, segmentária e esta daqui, ó. Ok? Você vai ver aqui que é a... A gente chama de equação afim. Tá ok? Para eu encontrar essas retas, demanda aqui estudo de várias, né? Cada uma delas. Mas olha só. Há uma equação que eu vou te mostrar aqui, em que você consegue encontrar todas elas. Ok? E a equação que você precisa saber é esta daqui, ó. Y menos Y zero é igual a MX menos X zero. Professor, esta daí eu vi dizer em algum lugar que eu posso usar quando eu tenho o coeficiente angular, ou seja, é me dado o coeficiente angular e um dos pontos para eu colocar ali naquele X zero naquele Y zero. Parabéns para você. É isso mesmo. Mas, professor, no texto aí não está o coeficiente angular. É? Eu sei que não está. Mas você tem condições de resolver, de encontrá-lo, que é esse Mzinho aqui, ó. O seu M, que é o coeficiente angular, ele é a razão entre as abscissas do ponto, a diferença, né? E as ordenadas do ponto, perdão, as ordenadas e as abscissas. Na prática, coeficiente angular, Y2 menos Y1, X2 menos X1. Ei, professor, de onde eu tiro esses dois X1 e Y1 estão todos perdidos? Aqui, ó, mano. Dois pontos. Ok? Então, eu vou te ajudar. Este primeiro ponto aqui, que é o A, aqui a abscissa dele é X1 e a ordenada é Y1. Ok? Segundo ponto, que é o M, a abscissa dele, que é o X, é o X2 e a ordenada dele, que é o Y, Y2. Pronto. Ó, foi dado dois pontos para você. Porque, se ele tivesse te dado um ponto só, aí, realmente, para descobrir o coeficiente angular, ia ficar complicado. Então, esse tipo de questão pode cair assim. Ou o camarada te dá os dois pontos para você calcular o coeficiente angular, ou ele te dá o coeficiente angular e tira um ponto daqui. Você entendeu o que eu falei? Ou aparece os dois pontos e você calcula o coeficiente angular, usando esta fórmula, ou o camarada te dá o coeficiente angular, mas, em contrapartida, tira um ponto dali. Porque você só vai precisar usar um ponto aqui, tá? Então, agora acabou a questão. Vamos calcular o coeficiente angular. Y2, ou seja, é a abscissa do ponto 2. É esse camarada aqui, ó. Não confunde, tá? Não é esse. É esse aqui. 9 menos Y1. Tá aqui. Zero. X2 é o 2 menos X1, zero. Ou seja, 9,5 é o meu coeficiente angular. Na geometria analítica, é comum coeficientes angulares serem explicitados em fração. Tome cuidado, tá? Não é errado ter um número fracionário indicando o coeficiente angular. Quando isso acontecer, a gente faz uma jogada aqui, que é o que eu vou fazer na resposta, para a gente chegar à resposta. Tá? Então, agora, eu já tenho essa criança aqui, ó. Então, reescrevendo isso daqui, fica assim, ó. 9 sobre 2, X menos X, zero. Agora, vem a cereja do bolo. É o mais fácil de todos agora. É o quê, professor? Professor, você vai escolher um dos pontos para colocar ali. Ou seja, vou escolher dali um dos pontos, não são os dois, para colocar aqui e chegar à equação da reta em que esses dois pontos pertencem a ela, tá? Qual você vai escolher? Pô, tá na cara, né? Os meus professores lá, de antigamente, eles diziam assim, ó, toda vez que tiver um ponto zero, zero, ou seja, a origem estiver lá, escolhe esse ponto. E é exatamente o mesmo conhecimento que eu aprendi e eu transmito para você. Toda vez que geometria analítica tiver esse ponto zero, zero, usa ele, cara. Dá um jeito de usar ele. É o que eu vou fazer. Y menos Y, zero, é esse camarada aqui, ó. Eu não estou escolhendo esse ponto aqui. Ele agora, como eu estou escolhendo o ponto A, ele passa a ser zero, zero. O X dele é X, zero. E o Y dele é Y, zero, tá? Não tem nada a ver agora com X1 e X2. Então, aqui é zero. Igual a 9 meios X menos zero. Y menos zero dá Y, igual a 9 sobre 2, X menos zero dá X. A equação daquela reta R lá é isso daqui, ó. Aí você é todo bobo e não tem alternativa. E agora? Aí você, o que vai fazer? Primeira coisa que você faz, né? Quando você resolve uma questão e não encontra gabarito. Você vai apagar tudo para tentar refazer. Não faça isso. Primeiro, não faça isso. Não apague tudo. Porque, provavelmente, se você errou alguma coisa, teu erro está aqui. Não adianta você apagar e fazer de novo. Tá ok? Segunda coisa. Olha para isso daqui. Tem alguma coisa parecida com isso daqui nas alternativas? Não. Não tem. Mas olha só. O que você está vendo aqui? Não é uma fração multiplicada por um valor? Não é? Uma fração multiplicada por um valor. Agora, se eu colocar um aqui embaixo, eu não posso usar a regrinha da fração, multiplicação entre frações? Como é que fica, então? 9 vezes x, 9x. E 2 vezes 1, 2. Ah! Então, isso daqui, teve um passo a mais trabalhado para chegar às alternativas. Então, olha só. Na verdade, esta, eu insisto, esta é a equação da reta. Mas a resposta é esta daqui. Ou seja, o gabarito, letra E. Ah, professor! Você falou que ia fazer uma jogada nas respostas. Isso! Se você encontrar isso daqui de novo, faça isso daqui. Tire a fração daquele valor lá. Está vendo? 2 sobre 11x, 2 sobre 9x, 9 e 11 avos x, e 9 e meio x. E aí, a gente chegaria à alternativa. Está vendo? E aí? Gostou do vídeo? Curta o nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Acesse o nosso site aí. As playlists aí do nono ano. Está ok? Tem várias questões lá para você ir se preparando. Está ok? E comente o nosso vídeo também. Traga aí sugestões. Enfim, você está livre para poder comentar os nossos vídeos aí e dizer para a gente o que você está entendendo. O seu comentário. Enfim, fique à vontade. Está ok? Eu te agradeço a atenção. Encontro você no próximo vídeo. E lembro que o curso CAB Preparatórios, a sua aprovação, começa aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho